No vídeo de hoje o assunto será um aplicativo incrível, onde podemos acessar através de bots as melhores inteligências artificiais, como Cloud3, Gemini Pro, GPT-4 e outras dezenas de IAs. Faremos isso através de um aplicativo chamado Poi, que nada mais é que uma espécie de hub onde essas IAs estão presentes. Se você gostar dessa dica, deixe o seu like, toque em inscrever-se e ative as notificações para continuar acompanhando o meu conteúdo aqui no YouTube. Para acessar o Poi, temos que criar uma conta ou fazer o login com a nossa conta do Gmail ou da Apple. Ao entrar no Poi, temos um ambiente com vários bots por onde podemos acessar diferentes modelos de IA. Os bots oficiais são bots onde podemos acessar os serviços de IA e os bots criados pelos usuários são bots que possuem objetivos específicos, como a criação de imagens, códigos, tópicos, entre outros. Ainda neste vídeo, você vai aprender a criar seu próprio bot. Eu vou tocar em ver tudo, em bots oficiais, para você visualizar os modelos de IA disponíveis e como funciona a interação com esses modelos. Aqui na parte superior, podemos buscar por uma IA específica digitando o nome da mesma. Podemos ainda fazer uma busca por filtros usando essas opções ou simplesmente rolar a tela para achar o bot da IA desejada. A interação com esses bots funciona da seguinte forma. Quando criamos uma conta no Poi, ganhamos créditos para acessar os bots de IA. Cada mensagem que você enviar para um bot vai descontar uma quantidade específica de créditos com base no bot. Exemplo, aqui no bot WebShare, que faz pesquisas na internet, cada mensagem enviada vai custar 40 créditos que serão descontados da quantidade total. Já na Cloud3 Raico, cada mensagem vai descontar 30 créditos, no Gemini Pro 20 créditos, no Stable Diffusion XL, que gera imagens 80 créditos e quanto mais avançada a IA usada no bot, mais créditos serão descontados. O bot mais em conta é o Solar Mini, onde cada mensagem só vai descontar um crédito. Porém, as informações fornecidas neste bot só foram atualizadas até 2021. Já no Cloud3 Raico, as informações usadas como base das respostas são mais atualizadas. Aí cabe a você escolher o bot ideal para as suas necessidades. Para conversar com um bot, não tem segredo, é só enviar uma mensagem de texto ou voz. Você pode também anexar diferentes tipos de arquivos, usando essa opção de mais, para pedir informações sobre os mesmos. Para criar o seu próprio bot, é bem simples e para demonstrar como funciona o processo, irei criar um bot específico para gerar tópicos e subtópicos no formato Markdown para a produção de mapas mentais. Para isso, vou até criar bot, vou selecionar a imagem para o bot, dar um nome, vou colocar mapamental.ia, escolher a base de dados Liyama 2-70B, digitar o prompt CRIE TÓPICOS COM RAMIFICAÇÕES PARA UM MAPA MENTAL DETALHADO NO FORMATO DE CODIGO MARKDAW. Posso selecionar se esse prompt ficará visível ou não. Aqui em base de conhecimento, podemos selecionar de onde o bot deve buscar as informações para gerar os dados. Nesse caso, não vou selecionar nenhuma base, porque as informações serão obtidas da internet. Vou digitar aqui uma mensagem inicial com saudação e instruções para a pessoa usar o bot. Em bio, vou descrever o bot. Nessa opção, posso definir se o bot será público ou privado. E para criar, é só tocar em CRIAR BOT. Agora, quando alguém enviar uma mensagem com um assunto, exemplo, Revolução Francesa, automaticamente será gerado um texto no formato Markdown com tópicos e subtópicos sobre o assunto. Fique à vontade para assistir outro vídeo do canal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por ter ficado comigo até aqui. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.